Novas camisetas na Paddock BR, nós temos novos produtos, como por exemplo, camiseta da pista de Jedá, tem a minimalista só ali na frente, outra também com estampa nas costas e tem camiseta nova do Max Verstappen, pois é, sempre com novidades a Paddock BR, camiseta 100% algodão, não encolhem e com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis. Tem camisetas de todos os pilotos, todas as equipes, além de camisetas especiais, entra lá para você não perder essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você já deve estar percebendo que minha voz talvez esteja um pouco diferente aí para você, minha garganta tem piorado nos últimos três dias mais ou menos, então possivelmente vocês vão notar. Esse vídeo na verdade era para ter saído na quarta-feira, mas por conta da garganta acabou que ficou para essa quinta de manhã mesmo. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Primeiro vamos falar de McLaren, na verdade o vídeo todo passa pela questão da Red Bull e do Verstappen, mas aqui a McLaren, tanto o Zac Brown quanto o André Estela falam sobre a performance da Red Bull e por que que na visão deles não é algo tão ruim assim. E esse é um papo que a gente ouviu também recentemente da Ferrari, ok? A Aston Martin também está botando panos quentes, é como se as equipes estivessem muito otimistas que conseguiriam bater a Red Bull ou pelo menos se aproximar bem ao longo da temporada. E o argumento da McLaren é basicamente de que o que importa é o ritmo de desenvolvimento ao longo do ano. Então esse primeiro passo que a Red Bull deu com um conceito totalmente diferente que deu muito certo nesse primeiro momento, não é o fator crucial. A McLaren argumenta que o que está chamando a atenção deles é o ritmo de desenvolvimento, é isso que eles vão focar, até porque no ano passado ganharam mais de um segundo ao longo da temporada, o que é um salto gigantesco. E a McLaren também se dissatisfeita com o progresso que foi feito comparado ao Bahrein do ano passado e nós temos visto as equipes fazendo esse comparativo mesmo, apesar que na minha opinião o ideal seria você comparar com o final do ano passado para ter uma noção do quanto que você ficou para trás ou para frente no início da temporada. Mas tanto McLaren quanto Ferrari estão fazendo essa abordagem em relação ao Bahrein e estão satisfeitas com o gap que em tese reduziram para a Red Bull. E vamos ver se vão conseguir fazer um desenvolvimento de carro tão bom quanto no ano passado. A McLaren como disse ganhou mais de um segundo e a Ferrari no segundo semestre conseguiu resolver vários problemas e se tornou uma equipe mais constante, então vamos ver se vão conseguir manter esse nível de desempenho e de melhora, né? A gente tem que lembrar que em 2022 a Alpine teve um super desenvolvimento e em 2023 não conseguiu, então não necessariamente as equipes conseguem repetir o feito do ano anterior. Agora vamos para toda circunstância da possível saída do Verstappen para a Mercedes, isso porque está saindo aí na imprensa que teria uma possível cláusula no contrato do Verstappen relacionada ao Real Multimarco, ou seja, se o Marco for chutado da equipe, o Verstappen também teria a bandeira verde para poder sair da equipe. O Racing News, por exemplo, 365, diz que verificou essa informação, então ela seria verdadeira, teria essa cláusula mesmo, e aí é natural que exista também uma cláusula de performance. Então, se a Red Bull não entregar um carro com uma performance X, se não ficar, sei lá, em primeiro, segundo, no Campeonato de Construtores, algo assim, o Verstappen pode sair também da equipe. E aí entra o que o próprio Verstappen falou, ele foi perguntado sobre isso, é claro que iam perguntar sobre o assunto do Rony, da permanência dele, ele falou que não tem motivo para sair da Red Bull, está muito feliz, ama a equipe, reconhece tudo que a equipe fez por ele na carreira dele, mas que é óbvio que existe uma cláusula de performance, e ele está ciente de que a equipe pode não ir bem no próximo regulamento, mas assinou o contrato sabendo disso, e claro, que fica até 2028, o intuito dele é possível, permanecer até 2028 na equipe. Então, o Verstappen dá uma afastada nos humores de que ele poderia trocar a Red Bull, porém, devemos lembrar que a história do Hamilton, por exemplo, era muito parecida, e acabou que no final das contas foi para a Ferrari. Já quanto ao pai dele, Verstappen disse que o pai dele não é um mentiroso, então deu uma bela defendida no pai dele em relação ao que foi falado sobre o Christian Horner no GP passado, mas também discordou do pai dele quando fala que não acredita que a equipe vai acabar tendo uma explosão ou uma implosão por conta do caso Horner. Então, ele defende bastante o pai, mas acha que a equipe é muito forte, as pessoas lá dentro são muito fortes, então não teria problema quanto a isso. E Verstappen também reiterou que está tudo bem entre ele e o Horner, conversam normalmente, aquela coisa toda. Então, você vê que o Verstappen tenta, de certa forma, se esquivar e manter o seu foco nas corridas, que é uma coisa até que ele fala também, que o foco dele é apenas correr, ele não está interessado no que acontece lá em cima, entre os cabeças, né? Só que, claro, que as tais polêmicas ou manchetes chamativas não param por aí, pelo simples fato que o Hamilton também foi perguntado sobre a situação do Verstappen, já que a vaga do Hamilton na Mercedes vai ficar em aberto no ano que vem. E ele falou o seguinte, sim, Verstappen está na mira da Mercedes, é claro, tenho certeza que Marques está na lista da Mercedes, só que aí o Hamilton coloca um mas logo em seguida, afirmando que Verstappen tem contrato e hoje a Red Bull é melhor carro, não faria muito sentido ele sair. Hamilton também falou sobre o Adrian Newey, diz que reconhece, elogiou o trabalho do Newey, mas falou que é um trabalho que exige muita dedicação, empenho de todos os funcionários, tem muita gente por trás, não é só o Newey, então não sabe se faria sentido apenas contratar uma pessoa para ser o salvador da pátria, só que fez questão de elogiar o trabalho do Adrian Newey e a decisão no final das contas não é dele, de acordo com o próprio Hamilton. Então o que temos de interessante aqui, além da possibilidade do Newey ir para a Ferrari, Verstappen sair para a Mercedes, enfim, você ter toda uma reformulação no grid para o ano que vem, é que o Hamilton teve uma linha de raciocínio muito interessante, falando que sim, o Marques está na lista da Mercedes, o Dottolfe mesmo não está mais esquivando do assunto, falando, vamos ver o que acontece no mercado de pilotos, só que tem um detalhe, eu acho que não está sendo levado em consideração nos comentários que eu estou vendo aí na internet e também nesse comentário do Hamilton, o regulamento de 2026, porque as informações de que estão chegando que o Verstappen não estaria satisfeito com o motor Ford, elas podem impactar muito na escolha do próximo contrato dele. Ele pode decidir sair da Red Bull, seja em 28, seja agora para 25. A ida em 25 para uma Mercedes da vida não seria necessariamente pensando em ter o melhor carro para a temporada 25, seria pensando em 26. E outra, a Mercedes pode usar como um piloto tampão, por exemplo, o Alonso, que é um piloto que não tem muito mais tempo de Fórmula 1 na manga. Então poderia contratar o Verstappen para 26, por exemplo, falar, olha, Verstappen, a gente tem um motor aqui que vai ser que nem 2014, a gente vai dominar. Verstappen com certeza consideraria a proposta. Então eu estou vendo que isso está passando um pouco batido pelo pessoal, a questão 2026, o regulamento 26. Mas claro que a gente vai ter que esperar para ver, eu acho que todo mundo já entendeu que não dá para cravar que as coisas são impossíveis de acontecer depois do que aconteceu com o Hamilton, né? Então vamos esperar para ver, sempre deixando muito claro para vocês que isso são especulações e nós estamos trabalhando em cima de falas de pilotos e tudo mais, mas no geral é especulação. Então não trate isso aqui como algo confirmado. Verstappen vai sair da Red Bull? Ah, o Newey vai sair da Red Bull? Calma, né? Como diria o Ronaldo, torcedores, calma. É isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Temos a Instant Game e muita gente comprando os novos jogos que estão sendo lançados, PC, Xbox, Nintendo, Playstation e também links da Amazon aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!